A vereadora Aimé Carvalho repercutiu a última reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da qual faz parte. Nesta última semana tivemos mais uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, onde estou atuando como vice-presidente. Analisamos oito projetos de lei, dos quais seis foram aprovados, entre eles o Maria da Penha Vai à Escola, com o objetivo de levar os jovens a refletirem sobre a violência que tem sido praticada contra as mulheres.